Oi gente linda do meu canal, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, comigo está tudo bem e como vocês podem ver hoje estamos em um cenário diferente porque vamos fazer um vlog de viagem e nesse feriado eu fui pra Salvador, Bahia então eu vou mostrar um pouquinho do que aconteceu por lá pra vocês essa sou eu já no avião indo pra lá, eu escolhi manter o máximo de sons ambientes dos próprios vídeos que fosse possível né, pra vocês também terem a ambientação de como era por lá então essa é um pouquinho do som do ASMR de avião pra vocês essa entrada de bambuzal tem no início e no final do vídeo porque é muito perto do aeroporto e é uma ótima forma de recepcionar e se despedir porque olha que coisa mais linda essa entrada parece que a gente está chegando numa floresta, eu não sei, eu achei muito, muito, muito lindo bom, tá? E aí Assim que a gente chegou, a gente fez o caminho pela Orla da cidade E a gente passou por todas as praias e logo já vimos o nosso primeiro ponto turístico Que era o Farol da Barra Ele é um lugar muito lindo, mas como vocês podem ver o tempo ainda estava meio chuvoso, nublado Então a gente foi super rapidinho visitar ele Porque a gente estava tentando fugir da chuva Porque como a gente estava fazendo as coisas a pé Não era legal ficar pegando muita chuva, vento e tudo mais Mas era como ele era grande e lindo Essa é a praia que tem em volta A areia dela é mais escura, mas eu não tenho certeza se é assim o tempo inteiro No nosso primeiro almoço foi moqueca de banana na terra Que estava uma delícia E óbvio que tinha que ter muita, mas muita farofa para acompanhar E logo em seguida a gente foi para um café de gatos Que eles ficam para adoção e os clientes podem visitar e brincar com os gatinhos A gente já aproveitou para pedir a sobremesa e tomar um cafezinho nesse lugar Já de noite mesmo com a chuva a gente decidiu sair Para conhecer os barzinhos da região perto do hotel Mas a gente voltou cedinho porque a gente queria aproveitar o dia seguinte No segundo dia eu acordei super cedo e gravei para vocês a vista do meu quarto de hotel Que era de frente para a praia Então olhem que lindo Indo para o café da manhã eu me perdi um pouquinho Porque eu fui na porta de todo mundo, mas eu logo me achei E aí eu comi frutinhas, pão de queijo, ovo mexido e bolinho E como eu não tenho nenhuma maturidade Eu tomei muito suco de laranja porque ele era feito na hora e estava uma delícia Do café a gente já partiu para turistar e a gente encontrou a primeira igreja no bairro Vitória Eu achei uma gracinha ela ser toda azulzinha Essa daqui é ela numa vista um pouquinho mais distante Depois partimos em direção ao Museu de Arte da Bahia Que tinha duas exposições novas acontecendo E também tinham as obras fixas Como essa coleção de livrinhos de madeira que eu achei muito fofinha Lá dentro tinha o pessoal ensaiando para a orquestra E obras super antigas Que contavam um pouco da história da chegada dos portugueses na Bahia E de como era a Bahia lá naquela época Essa sou eu inclusive passeando pelo museu Olha que linda que eu estava E a gente aproveitou para pegar um táxi para 7 pessoas em direção ao Mercado Modelo Lá no Mercado Modelo eles tem várias lojinhas muito legais para turistas Para comprar várias lembrancinhas, bugicaquinhas E eu aproveitei para comprar coisas para fazer ASMR Óbvio, eu amei a barraquinha dos instrumentos Porque o moço me ensinou a tocar várias chucalhas diferentes E eu já queria comprar a loja inteira Olha eu ali Aprendendo o ritmo do chucalho De lá a gente foi para a cidade da Música da Bahia Que era super interativo, colorido E tinha umas instalações muito legais Com histórias importantíssimas Eu aprendi muitas coisas legais Eu adorei conhecer tudo Principalmente a parte do karaokê Que foi uma surpresa, né No caso até lá Porque eu não sabia que tinha Tinha ao mesmo tempo Eu também não podia aleijar de cantar Deu tudo errado Mas ao mesmo tempo eu me diverti muito nessa parte Depois a gente foi no famoso elevador da Bahia Que tem essa super vista E ainda da Adira também tinha uma praça Cheia de práticas culturais da cidade Inclusive a escultura da Cruz Cainda Que essa era a vista que tinha lá Que tinha lá Muito, muito linda, né Depois a gente foi almoçar E a gente escolheu almoçar no Museu do Samba Que era um restaurante super colorido também Muito aconchegante E a comida estava deliciosa Nem precisamos falar nada dessa decoração, né Eu me diverti muito lá E vendo principalmente os nomes dos trinques Porque todos eles tinham referências maravilhosas de músicas da Bahia De lá a gente partiu em direção à Basílica de Salvador Que eu achei impecável Fiquei sem palavras E eu só consegui admirar cada detalhe dela Olha esse plano geral que eu fiz pra vocês darem uma olhada de como ela era Essa já era a igreja de São Francisco Também conhecida como a Igreja de Ouro Que recentemente foi indicada como das 7 Maravilhas do Brasil pelo IPHAN Então olha cada detalhezinho que eu consegui pegar pra mostrar pra vocês Ela é completamente banhada a ouro Juro Achei incrível De noite no hotel eu consegui gravar um pouquinho das minhas comprinhas no mercado pra vocês Foi um chocalho de vime Um mini chequerê Um chocalho de coco E depois a gente foi aproveitar de noite Em um show de drags Que estava acontecendo Foi a noite mais divertida do feriado Porque foi a que eu mais dancei Mas sorri porque eu não parava nenhum segundo E até forró eu consegui dançar Olha isso Bela Barbie dançando um forrózinho pra vocês No terceiro dia a gente voltou pra região do centro histórico Porque estava com sol E aí a gente conseguia ir a pé de um lugar pro outro tranquilamente Essa sorriu nas ruas de lá em frente do convento da igreja E conseguimos visitar dentro Que era tão lindo Quando por fora Tinha muitos azulejos E imagens contando cada partezinha da história da bíblia Eu fiquei chocada com a riqueza de detalhes que tinha lá dentro Olhem essas estátuas Depois vamos direto ao pelourinho Que eu tava doida pra conhecer E fazer essa cena super clichê de turista Pra quem não lembra Foi aqui que o Michael Jackson gravou o clipe Quando ele veio ao Brasil Agora observem a minha maestria Ao tocar a ché junto com a moça que tava lá Deu até pra dar uma dançadinha junto Olha que chique Eu adorei Sério Foi uma das partes mais legais do dia Porque eu tava muito animada pra fazer isso No caminho da igreja do Carmo A gente passou por várias lojinhas E ainda por cima passamos pela escadaria do Paço Que é o local onde o escritor Dias Gomes Descreveu na peça que depois virou filme O Pagador de Promessas Eu e meu padrasto compramos uma cachaça pra provar E como vocês podem ver Eu achei bem forte Todo o ambiente do bairro era muito fofo E coloridinho E incrível Um dos lugares favoritos da viagem com certeza Como fomos em época de festa junina Tinham várias decorações prontas Para as festas que estavam por vir Então tinha um clima de cidade do interior Mesmo a gente estando na capital Eu adorei Depois do almoço A gente partiu em direção ao Mante Salvador Que fica no bairro da Gamboa E tinha lá essa praia super simpática De pedras Que parecia cena de filme Quando a gente chegou lá Eu fiquei cheia de vontade De aproveitar o mar Junto com quem tava lá Mas só fiz uns videozinhos Pra mostrar pra vocês como era lindo E também guardar na minha memória Cada pedacinho Lá dentro do mar Tava tendo várias exposições incríveis Que me deixaram encantada E eu também aproveitei pra pegar um solzinho na janela E ver essa vista muito linda Que tinha lá Nesse dia a gente chegou bem mais cedo no hotel E eu larguei tudo Fui correndo Entrando no mar Não consegui gravar nada Além do Porto Sol Já na sacada do quarto Porque eu tava 100% Aproveitando o momento E também tinha que guardar Na memória Cada segundinha disso Uma coisa que me conquistou na Bahia Foi o Porto Sol Porque eu acho que foi um dos mais bonitos Que eu já vi No quarto dia eu tomei café da manhã Bem rapidinho assim Nem me demorei muito Porque eu fui a última a acordar E quase que eu perco o café da manhã E esqueço de gravar pra vocês Então essa sou eu Tomando café da manhã E passamos de novo Partindo da praia O dia tava lindo Mas a gente tinha que visitar A igreja do Bom Fim Ela tava super cheia Por causa da missa de domingo Então eu só consegui gravar De longe Pra vocês darem uma olhada Como ela era por dentro Essas são as fitinhas Que as pessoas prendem E fazem um pedido Na entrada da igreja Inclusive se você quiser Se sentir confortável Aproveita esse momento Pra fazer um pedido Agora do fundo do seu coração Eu tenho certeza Que vai estar guardadinho Aqui pra se realizar Eu fiz os meus E tava super cheio Que eu tive que ficar Procurando um lugar Que coubesse a minha fitinha Eu fiquei super concentrada Pensando no que eu ia pedir Porque tinha que ser Uma coisa muito importante Mas eu não vou falar pra vocês Na saída das igrejas Ela sempre tem Umas lojinhas de lembrancinhas Sabe? Que tem de tudo Que vocês podem imaginar Essa daí Que vai mostrar agora Pra vocês Ela tinha muita coisa Tinha desde Pedrinha pra colar Chaveiro Imo de geladeira Estátuazinhas E de verdade Muita, muita coisa Eu praticamente comprei Uma coisinha Em todas que a gente passou E aí saindo dessa lojinha Tinha uma rua Que o fundo Aparecia o mar Eu fiquei apaixonada Por essa vista Eu tive que colocar Num videozinho Pra vocês admirarem Junto comigo Nossa próxima parada Foi a casa do Rio Vermelho Onde morou Jorge Amado E Zélia Gatay A casa era linda Com jardim enorme Cheio de árvores Frutíferas Eles tinham uma casa grande Pra receber Muitos amigos Que eles tinham Então não podia faltar espaço Mas mesmo sendo grande Sabe? Eu achei super aconchegante E cada pedacinho A gente encontrava Uma poesia Diferente dos dois Era muito fofo E eu com certeza Absoluta Moraria ali No almoço A gente comeu Comida oriental Japonesa Porque todo mundo Tava com o estômago Meio sensível Dos temperos Baianos E a sobremesa Foi na sorveteria Tradicional Da Ribeira O sorvete Era enorme E muito delicioso Eu pedi Eu pedi um Tipitanga E coco verde E ainda por cima Tinha essa vista Cinematográfica Além disso Eu vi várias Borboletinhas Que eles chamam De Viuvinha Ou Soldadinho Eu nunca tinha visto Elas antes Você já tinha visto Esse foi o Porno Sol do último dia Em Salvador E depois a gente Saiu pra jantar Em um restaurante Com música Ao vivo Essa foi a última vez Que eu vi essa vista Antes de ir embora Então eu espero De verdade Que vocês tenham gostado De acompanhar O vlog de viagem Eu me diverti Muito 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 Fazendo E com certeza Relembrando Tudo O que aconteceu Eu queria Te lembrar De deixar o like De se inscrever Comentar Qual foi A sua parte Favorita E quem sabe Qual é o próximo Destino Que vocês querem Viver conhecendo A sua cidade O seu estado Algum lugar Que você também Sonha em conhecer E Também Queria te convidar Pra me seguir Nas minhas outras Redes sociais E Aliás Quem já me seguia No Instagram Por exemplo Conseguiu acompanhar Tudo isso Ao vivo Durante O feriado mesmo Então eu espero Que vocês tenham gostado E beijinhos Até o próximo ASMR Tchau 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 Tchau, tchau.